A B C D F G H I J N M N O P Q R S E F O V X E Z A B C D F G H I J N M N O P Q A CIDADE NO BRASIL G, H, I, J, L, I, M, M, O, P, R, S, P, como é X, Z? Olá, príncipes e princesas da tia. E aí, vocês contaram o alfabeto juntinho com a tia? Não podemos esquecer do nosso alfabeto, tá bom? Devemos sempre cantar, escrever com os pais, tá certo? Pra gente não esquecer. E quem sabe que dia é hoje? Ontem foi 12 e hoje é 13. Muito bem. Dia 13, sexta-feira, dia de alegria. Sexta-feira. E estamos em que mês? Alguém sabe? Estamos em novembro do ano de 2020. Muito bem. Agora vamos juntar as mãozinhas. Papai do céu, muito obrigada por essa semana. Abençoa o nosso final de semana que está vindo aí. Nos ilumina, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. Amém. E agora vamos para as nossas atividades. Hoje é sexta-feira, não é? Dia 13 do mês de novembro do ano de 2020. Vamos para mais um dia de conteúdo com a tia Micaele, tá bom? Porque hoje ainda tem aula. Final de semana é só amanhã, tá certo? Então vamos lá. Pega aí o livrinho de vocês, ó. O livro novo, tá certo? Abre na página 6. Aqui tem alguns animaizinhos que a tia Camila falou na segunda-feira, não foi? É... Em adivinhas, não foi tia Camila? Então aqui nós temos a ariranha, o bicho preguiça e a onça pintada. Vamos lá. Patas para que te quero. A ariranha tem patas largas com cinco dedos unidos por membranas, que são uma espécie de pele. A cauda achatada e as membranas nas patas fazem a ariranha uma ótima nadadora, tá certo? A preguiça comum tem três dedos em cada pata. Cada um deles possui uma garra longa e curva. A preguiça usa as garras para escalar e se pendurar nas árvores, onde passa a maioria da parte do tempo, tá certo? E a onça pintada tem cinco dedos nas patas da frente e quatro dedos nas patas de trás. As garras afiadas e curvas ficam escondidas sobre a pele, quando a onça não precisa usá-las para caçar. Aqui a Chamekele falou sobre as patas dos animais, não é? Então, as patas desses animais são iguais ou são diferentes? A pata do bicho preguiça e da ariranha são iguais ou são diferentes? São diferentes, não é? A pata da ariranha para a da onça são iguais ou são diferentes? São diferentes. Quantos dedos cada animal tem em cada pata da frente? Você pode consultar os números móveis antes de escrever as respostas nos quadrinhos, tá certo? Atrás do livro, não é, Tia Camila? Tem uns numerozinhos móveis e você pode, ó, escrever aqui quantas patas cada animalzinho tem, tá bom? E registra aqui. Depois coloca o seu nome na letrinha cursiva e pode colocar a data, não é? Isso aí, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Isso. E para terminar a nossa sexta-feira, vamos lá na nossa oficina de artes, tá? O que nós vamos fazer hoje? Como nós falamos na semana sobre instrumentos musicais e danças também, não é? Nós falamos do instrumento chamado ganzá, não foi? Tia Micael. Então, vamos construir um ganzá aí para vocês brincarem em casa. O que é que vocês vão precisar? Vão precisar de dois copos, tá? Descartáveis ou uma garrafa, tá? Colocar feijões dentro. Ó, Tia Camila vai colocar feijão. Ou você pode colocar arroz também, tá bom? Vai juntar a boquinha do copo, ó, com o outro. Vai usar fita. Deixa eu segurar aqui, me ajudar. Isso. Vai usar fita durex para fechar aqui, ó, o nosso instrumento musical, ó. Vamos fechar. Tá? Olha aqui que legal. E rapidinho nós fizemos um ganzá. Olha o som que o ganzá faz. Isso. Tá? Faz aí em casa. Você pode usar tantos copinhos descartáveis, tá? Ou garrafinhas pet. Aquelas de 600 ml. Não é, Tia Micael? Isso. Tá bom? E coloca feijão ou arroz. Se não tiver nenhum dos dois, pode colocar também milho de pipoca. Isso, milho de pipoca. E você pode se divertir em casa usando um ganzá de vocês. Olha quanto barulho faz. Então, meus amores, é isso. Temos aí a história da Tia Gabi, tá? Agora com vocês. Preste atenção. Então, se divirta com a história da Tia Gabi, tá bom? Um bom final de semana que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês, tá? Tchau. Oi, e como hoje é sexta-feira, é o dia da nossa história, hoje a Tia trouxe a letrinha Q, uma história muito legal. A letra Q, ela era muito tímida, muito tímida. Sempre que ela aparecia nas palavrinhas, ela queria se esconder e ninguém conseguia montar uma palavrinha com ela. Aí surgiu a letra U, que deu a bolsinha pra ela e falou assim, vem cá, confia em mim e vamos montar várias palavrinhas juntas. E a letra Q ficou muito confiante e formou várias palavrinhas. Quem sabe algumas palavrinhas com a letrinha Q? Q de queijo. Olha a letrinha U aqui, dando a mãozinha pra letrinha Q. Q de quadro. E Q de quiabo. E tem muitas outras palavrinhas. Hoje é dia 13 e amanhã é dia 14, que é sábado, o dia do letramento. Então, a tia trouxe essa letrinha aqui pra vocês, dessa historinha muito legal, que é a historinha da letrinha Q, que sempre vem acompanhada com a letrinha U. Então, meus amores, essa foi a nossa historinha de hoje. Vamos aí, várias palavrinhas com essa letrinha, tá bom? Tchau e eu volto para o final de semana.